Música Fala galera Guineira, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordi... Fala galera Guineira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordi... Fala galera Guineira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordão... Muito prazer, meu nome é Gordão... Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo... Seja bem-vindo ao mundo de entretenimento, humor e muita xixa pra você... E é claro, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube... E ativar o sininho de notificação para todas... E mano, eu estou me perguntando... Por que você ainda não está me seguindo em todas as redes sociais? Segue lá em todas as redes sociais... Com velhas imagens aí deste pequeno bebê... Que a gente vai voltar fumando e falando dele... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Voltamos falando, isso mesmo, estamos falando do Mini Hype da Mahala, vocês já viram vídeos anteriores aí, a gente falou do Mahala, o Mahala tem aquele trabalho todo em resina, muito legal, a Mahala lançou o Mini Hype, cara, eles mandaram a coisinha rosa aí, bem bonitinha, com o meu nome aí, cara, Arguiri, usinadinho, muito top, Arguiri vem com pratinho, base, stand, 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 coração e base, stand, stand, e prato, sim, Arguiri muito top. Cara, o que difere desse Arguiri pro outro? O que foi? Nada. Ela tava fazendo assim com a cabeça, foi uma merda, não era nada. O que difere desse Arguiri pro outro? Além do tamanho, vamos ver se a purgada é diferente. Mini Hype, ele tem três espinhos embutidos, tá? Como vocês viram aí na imagem, uma purgada, já limpa o vaso, muito top, muito top. Pratinho, ele vem com um prato convexo, fazendo com que o carvão se caia, se mantenha no prato, o prato tem uma sobressalência lateral, não deixando o seu carvão cair. E é óbvio, além do Mini Hype, nós estamos aqui, rocha isibol, alumínio isibol, carvão brascouco, duas peças, pegador da alfaride, piteira da alfaride, fumando aí com vocês. Cara, vamos dar uma puxada pra ver o fluxo disso daqui. Como vocês puderam ver, um fluxo assim excepcional, um fluxo forte, uma quantidade de fumaça que não aparenta vindo esse pequeno notável, mano. Mahala, tá de parabéns, um Arguiri usinado, um Arguiri completo que você acha nas melhores tabacarias aí, com certeza, um dos melhores sites que você vai achar pra adquirir. Quer um Arguiri hypado? Vai de Mini Hype da Mahala. Encerramos mais um vídeo daquela maneira maravilhosa. Um beijo do gordão.